Michelle Bolsonaro tem sido assunto na imprensa, ontem falávamos bastante sobre a questão dos gastos com o dela, o dinheiro vivo que é recebido, que era recebido e pago ali por Mauro Cid, isso na troca de mensagens dele com as assessoras. Os advogados que atuam na defesa de Bolsonaro disseram para a colunista Juliana Dalpiva, nossa colega aqui do UOL, que vão entregar para a Polícia Federal de modo voluntário todos os extratos bancários da conta pessoal do ex-presidente desde 2019. E é justamente para comprovar, segundo eles, que os pagamentos feitos com dinheiro vivo, a pedido de Michelle, que vem lá as mensagens, o dinheiro para a dama, a dama quer o depósito de R$ 4,900, eles teriam como origem os recursos de Bolsonaro, quer dizer, da conta de Bolsonaro. Ontem Bolsonaro participou, a gente está vendo as imagens aí, de um evento ao lado de Valdemar Costa Neto, ao lado de Michelle, e aí é muito curiosa a fala dele, é do Valdemar também, falando que ela tem, aprendeu a política com Bolsonaro, aprendeu muito bem com Bolsonaro, é o que Valdemar fala, e aí Bolsonaro fala que descobriu recentemente essa veia política de Michelle. Vamos assistir esse trecho que Bolsonaro fala isso. Está nesse projeto de fazer a mulher entrar na política por convicção, e não por obrigação. Então, acredito no meu país, em vocês, a primeira dama aí que descobriu há pouco tempo essa veia política dela, e, obviamente, ninguém faz nada sozinho. Ela vem acompanhada, pode fazer a diferença no futuro para todos nós. E temos certeza que teremos também excelentes prefeitas eleitas na Zona Guilherme.